Fui limpar o escritório de Machadinho. Bicho porco. Não, não é não. Ah, isso? Ó, chegou a me dar um... Vem até um retorno na hora. Ó, que veio na hora. Tudo sujo, tinha um pote... Não é só acumuladora. Um pote cheio de poeira dentro, guardado, aquilo. Fui dar uma cafungada, me bateu a remite na hora. Começou a me escorrer aqui, ó. Os rães, tudo pela cara. Aquela coisa que pinga, foi horrível. Mas resolvi tudo. Joguei a poeira toda fora, limpei o pote todo, passei a água, detergente, deixei aquilo lá brilhando. Você vai sentar lá dentro e dá um cheiro de eucalipto. Só um minuto. O que foi? Esse pote era um pote grande assim, dourado, que tinha duas coisinhas assim do lado, que tinha um saquinho... Alça, que chama, negócio do lado alça. É, alcinha. Leleco, você jogou as cinzas da mãe do seu Machadinho no lixo. Eu cafunguei a morta, gente. Cafungou. Eu cafunguei, eu tenho esse cadáver pra dentro de mim, gente. Ai, meu Deus, eu preciso agora não ser desfírito agora, hein, que eu devo estar possuído. Eu estou sentindo até tremer a cabeça, olha a cabeça. A cabeça girando, gente. Tu não tem uma benzedeira? Alguém vai me passar, eu te venço, eu te cruzo da cabeça pro rabo. Vem, sai, sai, pobreiro. Leleco, e agora? Agora é torcer pro seu Machadinho não perceber, né? Shirley! Ele percebeu. Shirley! O que que foi, seu Machadinho? O que que aconteceu, seu Machadinho? Foi uma tragédia. Ai, sumiu. Mamãe sumiu, eu estou sentindo o cheiro dela, mas ela sumiu. O cheiro deve estar em mim aqui. Calma, que às vezes as coisas não são bem assim não, hein. O que que houve? Levaram ela? Sumiu, não. Sumiu, não. Sumiu pra quem é pessimista. Porque, na verdade, ela não pode... Ela pode não estar aí... Ai, tá vazio aqui. Tá vazio aqui. No ro... Vazio pra quem é pessimista. Pessimista. Porque ela pode estar dentro de alguém... Tô com medo. Tô realmente meio cagaçadinho que ela esteja aqui dentro de mim. Ô, mas na verdade, as almas que amamos, elas não ficam dentro de um pote aprisionadas. Elas vão para o divino, para o céu. Eu não sei ela. Será que eu nunca mais evolvi a minha mãe? Calma, calma. Calma, calma. Vai ver sim. Calma. Calma. Fica tranquilo que eu sou evoluído. Vai ver sim. As cinzas de tua mãe não estão aí. Eu vou te dizer porque eu tenho estudo. Eu estudei durante muitos anos a arte milenária do Jorei. Então, deixa eu te falar uma coisa. As cinzas, elas sobem para o céu. As cinzas. E elas se transformam em nuvens. Nuvens? Exatamente. Não é isso, Shirley? Eu não sou isso. Sim, sim. Mamãe virou uma nuvem. Virou. Virou nuvem. Nuvem linda. E como a dona Vicentina tem incontinência urinária, tá arriscada até fazer chover hoje. Uma garoa. Vai chover, vai garoar. É. 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 Roubaram, mamãe. Eu sei muito bem quem foi. Ai. Você sabe? Você sabe? Ele sabe. Ele sabe. Então, vai. Desculpa. Leleco. Oi. Foi a Manu. Foi. Foi a Manu, Shirley. Foi a Manu. Foi na hora que a gente estava lá conversando. Ela veio aqui e roubou a mamãe. Por quê? Porque elas não se dão muito bem. Exatamente. Estou para te dizer isso. Vamos empurrar no de quem não está aqui. Vamos empurrar no de quem não está aqui. Vamos empurrar. Oi. Por favor, eu confio muito em você. Aham. Eu peço para que você encontre mamãe. Eu? Volte com mamãe quanto antes para dentro dessa rua. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer isso, seu Machadinho. Eu vou fazer e o Leleco vai comigo. Eu vou tocar nesse... Vai comigo. Vai comigo. Ele vai comigo, Leleco. Eu estou mal. Eu vou encher a minha cara de chá e... Vai. Vai. E traz ela rápido, por favor, o quanto antes. Mas por que você está perto, seu Machadinho? Mamãe dorme cedo. Gente! 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 Eu tenho um desabafo a fazer a respeito de algumas coisas que a Manu colocou na minha cabeça. Ei, galhada! Todo mundo já sabia disso aí. Não é nada disso. É respeito assim... Desculpa. É muito desconfortável, mas... É sobre a veracidade da história das cinzas da mamãe. Eu coloco em dúvida qualquer coisa que se refira a sua noiva e o seu dinheiro, tá? Olha aqui, Leleco. Você dobra a língua para falar da minha mulher, tá? Não, tá convencendo. Esse personagem você não consegue. Desculpa. Voltamos. Eu quero saber onde é que estão as cinzas da mamãe. Eu sei onde estão as cinzas! Ih! Ararari! Joga o dominó! Não! Eu desde cedo estou observando, e eu acho um absurdo deixar o Machadinho... Tadinho, desamparado, sofrendo. Eu sou da opinião de que a verdade sempre tem que ser dita! Tem que! Mesmo que essa verdade seja difícil de escutar. Perpétua! Se é difícil de escutar, é melhor não falar. Não, eu vou falar! Eu vou falar! Pode falar? Eu sou um guerreiro. Fala que eu vou aguentar. Eu vou falar. Chama a Deus. Chama a Deus. Vou falar. Onde é que tem as cinzas? As cinzas estão num cinzeiro. Aí, tava indo bemzão, né? Num nada, meu irmão. Deu uma patinada na curva, saiu, bateu a voz. Vem cá. Você não disse que ia buscar a mamãe? Cadê? Então, eu... Boa tarde. Olha quem acabou de chegar. Olha quem acabou de chegar. Olha! Olha quem acabou de chegar. Olha! Ela tá bem. Tá linda. Olha! Olha a Vicentina. Que amor. Ela tá até mais doce. Como você tá linda, tá mais moreninha. Esse passeio fez bem a ela, sabia? É verdade. Bom, que momento lindo, que momento emocionante. Lágrimas, lágrimas despejam dos meus olhos, como se fosse uma cascata. Vamos deixar esse momento de mãe e filho, então, sozinho. Peraí, Leleano. Peraí. Tá. Eu quero aproveitar esse momento pra tecer algumas palavras de carinho pra mamãe. Ah, chatíssimo. E quero dizer pra todos vocês que eu decidi construir o mausoléu da mamãe aqui na Casa Família Paraíso. Ô, gente, peraí. É impressão minha ou esse pote tá cheio de formiga? Que formiga é o quê? Não tem nada de formiga. Meu Deus, só um minutinho aqui. Oi, meu amor, coisa linda. Que atitude bela. O que que tu colocou dentro do pote, Shirley? É chocolatado. Por isso que tá cheio de formiga, né? Eu lá ia saber que formiga ia gostar de chocolatado? Não, formiga gosta de qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, outro dia, as formigas beberam todas as cervejas do seu alaí e ele tá achando que sou eu até agora. É, Shirley? Oi. Olha, tá com formiga sim. Parou. Eu não queria dar palestrinha aqui não, mas eu vou ter que dar. Porque se eu sou a única pessoa que estudou, então vamos lá. Eu vejo canal científico. As formigas, leve pro lado romântico, procuram a rainha. É verdade. A natureza é muito sábia, né? Mamãe era mesmo uma rainha. Bom, eu como responsável pela limpeza agora vou colocar ela limpinha no devido lugar que deve ser colocada. Ih, a moto caiu. Liberador, ninguém pisa na mamãe. Ai meu pai, derrubou. Chega, chega, acabou. Vou contar a verdade. Ai meu Deus. Não, é sua mãe que tá aí, seu machadinho? É achocolatado. Como é assim achocolatado? E cadê mamãe? Sua mãe tá passeando dentro de um caminhão de lixo. Como é que é? Pra dar um rolé pela cidade, gente. Na finaleira.